E nesse vídeo um comparativo bem interessante entre o lançamento Poco Watch e o smartwatch Redmi Watch 2 Lite. Na descrição tem o link de review de cada um, tem o link de compra também, além dos links dos meus grupos no Telegram. Bom, o que acontece? Você tem aqui o Poco Watch, que nada mais é que o Redmi Watch 2, que eu já trouxe review pra vocês, porém esse Redmi Watch 2 foi lançado apenas na versão chinesa, que é a versão que eu trouxe pra vocês, que tinha o idioma mandarim e tinha também o inglês. E a versão global desse produto nunca foi lançada. E aí o que eles fizeram? Aproveitaram e lançaram uma nova marca de smartwatches que é a Poco voltada para smartwatches. É uma marca que já existia, claro, na parte de smartphones, mas agora tem a sua linha de smartwatches e o primeiro é esse daqui. Então basicamente esse aqui é o Redmi Watch 2 com o nome Poco Watch. E você tem aqui o Redmi Watch 2 Lite, que foi lançado primeiro e depois eles lançaram o Redmi Watch 2, que é um 2 Lite melhorado com funções aqui e ali a mais, como vocês vão ver. Então é mais ou menos essa a história. A grande vantagem deles ter lançado o Poco Watch é porque é um produto que veio com um preço muito bom, na casa os R$300, enquanto o Redmi Watch 2 que eu trouxe e viu pra vocês na época custava quase R$500. Então essa é a maior vantagem, tá? Bom, começando aqui pelo Poco Watch, você tem uma tela AMOLED 1.6 com brilho automático, com Always On Display, apesar de não parecer tão grande, né? Quando você fala 1.6 polegado não parece tão grande. Como o corpo do produto não é tão grande, é uma tela que ficou bem proporcional e ela parece até maior do que realmente é. É uma tela muito boa, depois eu comento mais sobre ela. Então tem essa diferença de design, como vocês estão vendo. O botão central é maior. E aqui tem um botão muito bem acabado, com um plástico bem agradável ao toque, com um brilho também. É bem interessante. É um plástico brilhoso, bem bonito. A textura do plástico em volta é muito boa também. E aqui desse lado é outra coisa, não tem saída de som, nada do tipo, porque não tem chamadas, tá? Suporte a chamadas. É plástico, mas é um plástico de excelente qualidade. Indo pra parte de baixo, você tem aqui o logo Poco, com um plástico excelente em volta. O acrílico no meio que é de boa qualidade também, com sensor de batimento, oxímetro, entre outras funções. Carregamento magnético. A pulseira removível. Você tem aqui um passador único, mas que dá conta, o fecho de plástico de boa qualidade também. Esse azul aqui tá bem interessante, quase um roxo, né? Um azul bem bonito. Vamos lá pro Redmi Watch 2 Lite. Você tem aqui um produto com uma tela também que não é gigantesca. Aqui é uma tela, se não me falha a memória, de 1.5. Mas é a mesma coisa como o produto tem um corpo pequeno até. Deixa eu até comprar pra vocês verem. É até um pouquinho maior do que o Redmi Watch... O Redmi Watch não, né? Do que o Poco Watch. Porém, ainda é um corpo pequeno. E a tela fica bem proporcional, fica bem legal. Você tem então a tela que não é AMOLED, é uma tela LCD, mas muito boa. E aqui você não tem o Always On Display e não tem o brilho automático. Então logo de cara já dá pra ver a grande diferença. Não tem AMOLED, não tem brilho automático, não tem o Always On Display. Ainda assim a tela é muito boa, depois eu comento mais sobre ela. Como eu mostrei, botãozinho menor. Aqui também tem um brilho, né? Tipo um black piano bonito. Só que um botãozinho menor, lá o botão é mais estiloso. O design é bom, porque aqui você tem essa curva pra acompanhar o botão. Lá, um design mais reto, mais flat, me agrada mais. Mas ainda assim eu acho bonito esse modelo aqui. E um plástico texturizado. É um plástico um pouco mais grosseiro, né? Não é tão refinado quanto lá. Mas ainda assim é um plástico bom também. Desse outro lado é totalmente igual. Na parte de baixo você tem aqui o logo Redmi. Com a textura de boa qualidade também. Como eu falei, um pouco inferior à do Poco. Um acrílico aqui também de boa qualidade. Bem parecido com o do Poco. O sistema de remoção da pulseira é igual. Carregamento igual. A pulseira, né? Achei a qualidade igual também. São pulseiras boas. Passador é igual. Único. Fecho é igual também. De plástico. Nesse formato zero aqui que eu acho bem bonito. Bem estiloso. Bom, agora com o Poco Watch no pulso. É realmente um relógio bem legal. O grande destaque dele com certeza é a tela. É uma tela AMOLED muito boa nessa faixa de preço. Uma das melhores telas que você vai encontrar no mercado. É muito boa mesmo. Apesar de não ser tão grande. 1.6 não tá meio bom, tá? Mas não é gigante. Foi feito um trabalho muito interessante aqui. Porque o produto, como eu falei, ele não é tão grande. E fica bem proporcional. Parece que a tela é até maior do que ela é, tá? Acabei esquecendo de comentar isso no review. É um produto que ele tem um tamanho bom pro pulso médio. Até o pulso médio, né? O pulso médio pra baixo. O meu pulso ele é médio. Colocar aí 7, 8 centímetros. Fica bom. Fica no limite. Se for um pulso maior, talvez ele fique muito desproporcional. Mesmo problema que você encontra no GTS 2 Mini, tá? Então tem que levar em consideração essa questão. E falando de conforto e ergonomia, é um produto que eu gostei bastante da ergonomia. Ele tem um design que proporciona isso. Ele encaixa muito bem no pulso. E conforto, uma coisa que eu reclamei no review foi da pulseira, que ela não é tão maleável no começo. Porém, conforme vai passando os dias e as semanas, você vai sentindo que ela fica mais maleável, ela fica mais agradável. Então chama a questão mais de costume. De qualquer forma, tem um conforto legal, tem uma ergonomia muito boa e tem uma tela espetacular pra faixa de preço. Principalmente você encontrar algo melhor, tá? Por esse preço com Always Ons Play, com brilho automático, com cores extremamente vivas, brilho na medida. Você tem a nitidez muito boa e consegue ver a informação em qualquer ângulo tranquilamente. Então é uma tela realmente espetacular. Agora com o Redmi Watch 2 Lite no pulso, a pegada, a sensação é muito parecida com o do Redmi Watch 2. Muito parecido mesmo. Eu acho que o que ele ganha é só na questão da ergonomia. Como o produto é um pouco mais largo, um pouco maior, ele acaba vestindo melhor, tá? Então ele acaba trazendo uma ergonomia melhor, uma ergonomia mais interessante. Então eu achei ele um pouco melhor nisso. Questão de conforto, praticamente a mesma coisa, os dois entregam o mesmo conforto. Questão de tela, aqui é uma tela LCD, uma tela mais simples. Mas ainda assim, é uma tela muito boa, que entrega uma qualidade realmente bem interessante. Ela até engana, se você não manjar, você vai achar que é uma tela AMOLED, porque a qualidade é muito boa mesmo. Porém, é uma tela LCD, tá? E acaba sendo inferior à tela AMOLED, não tem o que falar. Mas, por ser aí uma tela LCD, tá de parabéns, é uma tela muito boa mesmo. E fica devendo, né? O Always Ons Play, Bril, Automático, que você tem lá no Poco Watch. Vamos lá para o sistema de cada relógio, começando aqui pelo Poco. A sua pra baixo, você tem aqui os atalhos. Muito bom, muito organizado. Para cima, funções rápidas. Aqui atalhos não, perdão. As notificações, tô viajando. Aqui sim os atalhos, tá? Funções rápidas e tal. Segura apertado, você tem acesso às Watch Face. Tem algumas opções novas para esse modelo. Outras já vieram do Redmi Watch 2. São boas opções. E tem um monte de opção para baixar pelo app, claro. Para o lado, você tem resumos, funções rápidas e tudo mais. Muito organizado, muito legal. Outro lado, a mesma coisa. Aperta o botão lateral, você tem acesso a todas as funções. São mais de 100 modos de atividade física. Com 5 ATM e GPS. Muito completo. Aqui você tem também oxímetro, fadiga, o ciclo para mulheres. Enfim, tem bastante recurso legal. A parte de configurações é bem com a paletinha também. Ele reconhece vários modos de atividade física que ele ensina praticamente para você. Monitora 24 horas para o batimento e oxigênio no sangue. Monitora estresse. Monitora sono avançado com o sono REM. É bem completo. Realmente é um smartwatch bem eficaz. Falando agora do Redmi Watch 2 Lite. O sistema é o mesmo, tá? As notificações vão ser iguais. Aqui os atalhos. Pro lado os resumos. Pode ver que é o mesmo sistema. Exatamente a mesma coisa. Só que lá no PUC ele flui um pouco melhor. Ele tem um hardware um pouquinho mais potente. É o que eu ia sentir. Aqui a parte de watch faces e tal. Mesma coisa. Pro lado mesma coisa. Aperta o botão lateral também mesma coisa. Ele também tem aquele menu ícone do lado do outro. O menu grade. E aquele lá também tem esse menu lista que eu estou usando aqui. Tá diferente, mas os dois têm esses mesmos menus. Os modos de atividade física também são mais de 100 modos. Com 5 ATM e GPS. Então tem essa vantagem. E aí você tem as outras funções que são bem parecidas também. Oxímetro, estresse, sono, ciclo. Monitoramento de 4 horas para o dia e do batimento. Outras funções que também tem lá. Ele também reconhece alguns modos de atividade física que inicia para você e tal. Então, em termos de sistema, eles entregam praticamente a mesma coisa. Beleza? Questão de bateria e certificação. No caso, o Redmi ganha. Ele vai ter até 14 dias de bateria. E o Redmi não. Perdão. O Poco ganha até 14 dias de bateria. E o Redmi até 10 dias de bateria. Claro, vai depender do uso. Se for um uso muito intenso, não vai chegar 14 dias. Não vai chegar 10 dias. Vai chegar, sei lá, 7, 8 dias. Se for um uso muito intenso com o GPS e tal. Se for um uso moderado, coloca aí até 10 dias no Poco. Até uns 8 dias ali no Redmi. Se for um uso muito básico, aí sim pode chegar nesses 10, 14 dias. Não uso só de notificações, por exemplo. Enfim. E aí fica a questão. Qual vale mais a pena? Se você pegar diferente, o preço deles não é tão grande. O Poco custa em média 350. O Redmi em média 280, 170. Então a diferença não é tão grande. Eu diria assim. Se você não está precisando economizar. Posso gastar um pouco mais? Faz o esforço e vai no Poco. É um produto superior. Entrega realmente essa tela melhor. Entrega algumas coisas a mais. que fazem a diferença, sem dúvida alguma. Ah não, estou afim de economizar. Ou ninguém quer economizar. Não estou afim de economizar. Para mim tanto faz. Até poderia gastar um pouco mais. Mas eu não quero algo tão sofisticado. Eu quero algo um pouco mais simples. Mas que entregue tudo muito bem feito. Um bom sensor de batimento. Que você vai ter nos dois. Entregue com GPS, um 5ATM. Bons modos de atividade física. Então o Redmi atende também. Aqui a questão é a seguinte. Qualquer um que você comprar, você está comprando um excelente produto. E aí vai de perfil com a sua necessidade. Na descrição tem o link de review de cada um. O link de compra. Fico por aqui. Até o próximo comparativo.